Beleza? Vou fazer um vídeo aqui pra vocês sobre suporte de celular, né? Esse vídeo pode parecer simples, mas acredito que pode ser de utilidade pra quem trabalha aí como Uber, né? Taxista e quem utiliza esse tipo de suporte. Eu utilizo muito, né? Não sou Uber nem taxista, mas eu utilizo bastante aqui em São Paulo. Eu comprei dois esses dias na Galeria Pagé, esse aqui que é o que tá ali no vidro e esse aqui que eu vou abrir pra vocês, tá? Esse aqui eu não gostei muito, tá? Ele balança bastante, tá? Mesmo ajustando aqui, balança bastante. Já soltou com menos de um mês de uso, já soltou isso aqui e não gostei desse aqui não, tá? Não recomendo. Ó, peguei um celular aqui pra mostrar pra vocês e é bem, ó, tá vendo? É ruim de pó, ó. Ó, esse pezinho aqui é bem chato. Esse aqui eu não recomendo, tá, pessoal? Se vocês forem comprar, tá? Não recomendo, tá? Eu tinha esse outro que eu tava usando. Opa, até soltou aqui. Faz tempo que tá ali no vidro e ele vai descolando, né? Ó, esse aqui eu tava usando. Ele é bem legal esse aqui, pessoal, tá? Mas eu infelizmente eu não achei ele pra comprar. Se vocês acharem ele pra comprar, comprem esse aqui. Ele perdeu aqui a fixação, pessoal. Tá? Com o tempo perde, tá? Ó, esse aqui, ele, ó, ó, tá vendo? Ele tem um pininho aqui atrás, ó, ó. É bem legal. Tá meio enroscado aqui também. Ele caiu um monte de vezes. Mas esse aqui é muito legal. Não balança tanto, tá? Se tivesse como adaptar naquele ali, mas não dá, né? E eu vou mostrar esse aqui pra vocês aqui agora, tá? Esse aqui eu nem usei, pessoal. Vou tentar gravar o vídeo aqui e montar, tá? Tô fazendo tudo ao vivo aqui. É tudo amador. Aqui não tem edição. Não tem frescura aqui, não. A gente faz aqui o negócio ao vivo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Ó. Esse aqui, ele, ó. Eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, pra montar ele, tá? Montei ele aqui, pessoal. Tá? Ó. Vou fazer uma outra pausa pra colocar ele no vidro ali pro vídeo não ficar muito extenso. Ó, pessoal. Montei ele aqui, tá? Ó. Ele tem essa haste aqui flexível, tá? Esse aqui é esse aqui, ó. Tá? Pra quem vai comprar no Mercado Livre, aí não pode buscar na Santa FG, ele não tem a... Esses lugares igual tem aqui em São Paulo, né? Eu tô mostrando aqui, ó. Ó. Esse aqui parece que ele balança um pouco, mas é menos que o outro. Parece bem mais firme, ó. Porque ele tem menos conexão, né? Qualquer coisa, vocês podem colocar alguma coisa aqui, ó, no painel, né? Pra... Pra não balançar tanto, né? Se colocar alguma coisa aqui, é... Um papelzinho, uma espuminha, né? Pra ele encostar aqui, né? E colocar uma espuminha também pra não machucar aqui o... O painel, né? Porque se você colocar direto aqui no painel, vai encostando, vai... Vai criando marcas, né? Mas, ó... Na minha opinião, esse aqui é o melhor deles, ó. Tá? Melhor desses três. Esse aqui eu não tinha nem montado ainda, tá? Não tinha nem montado esse aqui ainda. Eu montei ele aqui mais ou menos, pessoal. Depois eu vou ver... É... Como ele fica melhor aqui pra tá usando. Né? Não sei se assim vai ficar legal. Né? Mas, ó... Balança muito, ó. Dessa vez eu não acertei nisso aqui, não. Mas ainda é melhor que esse aqui, ó. Ó. Se vocês forem comprar, recomendo esse. Tá, pessoal? Olhem bem aqui, ó. Eu não sei se ainda tem pra vender isso na internet. Tá vendo, ó. Ó. Aqui é fixo, ó. Ó. O botãozinho fica aqui atrás. Tá? Esse aqui, o pé move, ó. Tá vendo? Ó. Essas travinhas aqui é bem chato, ó. Porque, ó. Porque aqui, ó. Tá vendo? Tem esse pino aqui, ó. 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 Esse aqui já não tem esse pino, ó. O sistema é diferente, ó. O pino fica aqui atrás, ó. Então procurem um desse aqui com pino aqui atrás, ó. Tá vendo? As vezes eu paguei R$10,00 em cada um aqui, ó. Pra mim funciona e o prejuízo não é muito grande se quebrar, não ficar bom. Mas às vezes vocês compram aí pela internet, né? Pagam R$20,00 de frete. Pagam, não disse aqui, R$20,00. Gasta quase R$40,00 pro negócio não ser bom. Às vezes é um prejuízo, né? Espero ter ajudado vocês aí. Abraço a todos. Fica todo mundo com Deus.